O cinema é uma arte recente quando comparada às outras artes, tendo pouco mais de 100 anos. De lá pra cá, sua forma foi testada à exaustão e cada vez mais a criatividade foi colocada em função da inovação da sétima arte. Lá por 1970, uma nova forma audiovisual que mistura música com cinema ganha popularidade, o nosso conhecido videoclipe. Um formato novo, rápido e que permitiu que os artistas experimentassem e inovassem nas representações audiovisuais das canções mais populares do momento. A partir daí, muita coisa foi feita desde o primeiro clipe transmitido pela MTV, Video Kill, do Radio Star. Teve Thriller, o quase curta-metragem de terror do Michael Jackson, teve animação em Take On Me, do A-Ha, a Madonna popularizando o Vogue, e até clipe interativo do Arcade Fire, que misturava o Google Maps, o Google Street View e as imagens da sua casa de infância com pedaços pré-gravados, gerando um clipe único pra cada espectador. É nesse contexto de inventividade e criação que surgem artistas na década de 2010 que resolveram revolucionar a forma com que música e audiovisual se relacionam. PJ Harvey, Bjork e Beyoncé lançam três álbuns que são tidos como marcos da década e que não só inovam na forma, como também se utilizam dela para impulsionar um discurso político. Em 2011, PJ Harvey lança Letting Lenshake, álbum que traz a temática de seu país natal, Inglaterra, e desconstrói alguns de seus gloriosos momentos históricos. Harvey se alia ao fotógrafo inglês Seamus Murphy, que registrou extensamente as guerras do Afeganistão, para que fossem produzidos doze curtas, um para cada faixa do álbum de PJ. Os filmes misturam paisagens naturais da Inglaterra, cidades-resort, que apesar de sua enorme popularidade no passado, hoje estão em completa decadência, imagens do cotidiano inglês e cena das guerras do Afeganistão, Irã e Iraque. Através da montagem e das letras das canções, Harvey consegue levantar sua crítica contra a política de apoio às guerras adotada pela Inglaterra de modo bastante visual e impactante. No mesmo ano, na Islândia, Bjork lança seu álbum intitulado Biofilia, uma empreitada que colocou o artista como a primeira a desenvolver um álbum aplicativo, que é um álbum musical, inteiramente pensado a partir de aplicativos de smartphone, para que o ouvinte passe a ser usuário e tenha uma experiência não só auditiva, mas também visual e tátil com a obra de Bjork. Cada canção recebe um aplicativo próprio, com concepções e modos de usar diferentes. Em alguns deles, o usuário pode criar suas próprias melodias a partir de elementos da natureza, como a lua, placas tectônicas, cristais e até material genético. Dando um salto para 2016, Beyoncé lança Lemonade, um álbum visual que, além das canções, trouxe um filme de mais de uma hora em que, apesar de cada faixa possuir uma espécie de videoclipe próprio, a forma com que cada canção é relacionada com a outra faz com que o filme se torne algo muito maior do que um mero aglomerado de clipes. A artista recita poemas da escritora somália Warsonshire. Nós podemos postar para um fotógrafo, todos os três de nós. Imortalizados, você e sua menina perfeita. Faz referências a Malcolm X. A pessoa desrespecada na América é a mulher nele. A pessoa mais improtetiva na América é a mulher nele. A pessoa mais negligenciada na América é a mulher nele. Insere elementos da religião yorubá como vestimentas típicas da representação da orixá Oshun e critica a violência policial estadunidense contra o povo negro ao revocar o movimento Black Lives Matter. Lemonade é uma obra política que levanta questionamentos a respeito da desigualdade dos gêneros e do racismo instituído na sociedade retratada por Beyoncé. A partir dessas três obras da década de 2010, é possível pensar na importância da inovação na forma para que o conteúdo possa ganhar maior destaque. As três artistas lançam mão de álbuns com forte posicionamento político e para que seus discursos possam ganhar ainda mais visibilidade, associam a mensagem a formatos pouco usuais, de modo que consigam gerar um impacto ainda maior na difusão de suas obras. Dessa forma, Björk, PJ Harvey e Beyoncé se mostram importantes artistas quando se trata de pensar em novos panoramas para a produção audiovisual e musical no século XXI, de modo que Biofilia, Latin Glam Shake e Lemonade têm sido considerados como marcos da década quando o assunto é inovação audiovisual, videoclipe, música e discurso. A CIDADE NO BRASIL